Música Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Música Nós estamos recebendo essa manhã, aqui em TAPES, a visita do deputado Heitor Chu. Deputado, como é que é a sua visita por TAPES e qual roteiro você segue ainda durante o dia de hoje? Bom, primeiro dizer da alegria de voltar em TAPES, visitar o sindicato, dos municipários, fazer umas visitas ao prefeito, inclusive, falar um pouco das coisas que estão se passando por Brasília nesse período de esforço concentrado, de discussões, às vezes, um tanto acaloradas por causa dos temas que estão em debate lá, porque foi dado muito desconto, muito refis para as grandes empresas, para as petrolíferas, e não se está dando o mesmo tratamento, por exemplo, ao agricultor familiar, que quando faz um financiamento, ele tem que pagar na íntegra, não tem desconto, e, inclusive, a medida provisória 842 deve ser votada ainda em setembro na Câmara e logo após no Senado, para a gente fazer uma isonomia aos agricultores familiares, ter também o mesmo benefício que hoje já tiveram. Então, essa nossa passada por aqui, nos outros municípios, Camacuã, Dom Feliciano, Incruzilhada, é no sentido de prestar um pouco de contas e informar as pessoas, os sindicatos, a imatera, a prefeitura, para que eles saibam exatamente do que se passa e, a partir daí, possam nos ajudar a implementar essas políticas públicas e informar as pessoas que, porventura, têm direito, têm acesso, seja no crédito fundiário, seja na política agrícola, no crédito rural, possam também ter o direito a esses benefícios. Deputado, o senhor sempre tem um foco principal na agricultura familiar. Como é que a gente vê hoje, por exemplo, a situação do pequeno agricultor no interior do Estado? O IBGE, no último censo agora, nos mostrou que nós estamos tendo um envelhecimento do campo e uma fuga da juventude. Isso é muito sério, isso preocupa e nós, portanto, precisamos avançar nesse processo. Nós já tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário que cuidava da agricultura familiar, do desenvolvimento rural, do crédito fundiário, do crédito agrícola, e nós temos que resgatar isto, porque alguém precisa pensar essa política. E nós temos hoje um adversário muito ferrenho que é esse Mercosul. Se importa trigo, se importa arroz, isso acaba prejudicando o nosso agricultor aqui. Então, nesse sentido, nós temos que avançar na direção de se ter uma política mais efetiva, de valorizar quem trabalha, para que o jovem possa se estimular a ficar, para que tenha sucessão rural e que, a partir daí, nós possamos evoluir em termos tecnológicos, assim como precisa internet na cidade, no bairro, na vila, também precisa lá no interior, porque hoje tem nota fiscal eletrônica, o pessoal precisa saber da previsão do tempo, vai chover, como é que é a cotação dos preços, dos produtos, dos insumos. Então, nós temos muito que avançar nisso e eu estou muito esperançoso de que a gente vai conseguir dar volta nisso, no sentido de que o agricultor seja mais valorizado, os seus produtos sejam melhor remunerados, inclusive pelo seu trabalho, porque ninguém vai ficar na agricultura se não tiver renda. Deputado, num cenário nacional, na política nacional, para a presidência da República, qual é a sua visão sobre a atual situação? Olha, nós estamos perto de uma eleição, ninguém sabe ao certo quem são os candidatos, muito menos quem são os seus vices e o que é pior, ninguém disse ainda qual é o seu projeto, o que eles querem efetivamente fazer. Me parece que tem alguns projetos de continuidade, tem alguns projetos novos e temos que esperar agora quando chegar o horário da televisão, do rádio, para que a gente possa entender isso um pouco melhor. O que me parece claro é que as pessoas têm que prestar atenção no que os candidatos vão dizer, quem está na volta deles e se não tem um bom candidato, eleger o menos pior, porque votar branco, nulo ou não votar, aí vai ficar tudo como está. Quem acha que o que está aí está bom, bom, fique em casa. Agora, quem quer um Brasil melhor, com mais desenvolvimento, com menos especulação, valorizar quem trabalha, aí tem que pensar bem e eleger alguém que efetivamente tem esse compromisso. As intervenções do judiciário nas eleições e nas campanhas, o senhor se posiciona como? O judiciário tem uma tarefa. Imagine um Grenal sem árbitro, vira uma bagunça. Então, a eleição também precisa ter isso, alguém que coloca regra e que julga o que é certo e o que é errado. Vamos deixar bem claro aqui, os deputados, estaduais, federais, vereadores, são quem fazem as leis. E muitas vezes eles esquecem de cumprir as leis. Eu estou no meu quarto mandato, três de estadual e um de federal, e nunca tive problema de ser acionado pelo Ministério Público. Por quê? Porque a gente cumpre a lei. Então, acho que nós temos que dar o exemplo, cumprindo a lei, a justiça só vai fazer aquilo que estiver fora dela. Estando na lei, toca a bola para frente e segue o jogo. Muito obrigado, deputado, e muito prazer em receber o senhor aqui no estúdio da Lagoa TV. Eu que agradeço. Parabéns a vocês por esse trabalho, por esse estúdio e pela programação que fazem, até porque eu, que tenho formação nessa área de jornalismo, sei a importância da comunicação e da boa informação na vida das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.